Que porra é essa que você me traiu com a minha amiga, seu safado? Mas essa mina é mó safada, mó Maria gasolina Essa mina é mó safada, tá dando de talarica Quer trair amiga pra ir de jet de quebradinha Ela quer trair amiga pra ir de jet de quebrar Então vai lariça talarica, vai lariça talarica Cai de boca na porta ao pau, pra pegar papada amiga Vai lariça talarica, vai lariça talarica